Oi gente, tudo bem? Como vai? É muito bom estar aqui com vocês hoje de novo e olha, se prepara que esse ano de 2023 eu volto com tudo aqui pro Youtube e nada melhor do que a gente começar com as dicas que vocês mais gostam aqui no canal, que é dica de pele, ou melhor, de estria então ó, já chega curtindo esse vídeo, se tá no botãozinho aqui vermelho inscrever-se, se inscreve aqui no canal clica no sininho pra não perder nenhum vídeo dessa longa temporada, porque esse ano tem muita novidade por aqui, tá? então já ó, corre, se inscreve, comenta, nem que seja uma vírgula, pra esse vídeo ajudar mais pessoas e claro, se embora pra receita que eu não tô aqui pra enrolar ninguém Vamos lá gente, eu sei que estria é uma das coisas que mais incomoda a mulher brasileira, né? Embora eu acho que elas façam parte da nossa história, da nossa vida e a gente tem que levar da melhor forma mas se te incomoda a receita é essa, tá? Vamos lá, não vou te enrolar não, se embora pro passo a passo que você vai sair daqui hoje Tinha lindo Primeiro de tudo você vai precisar de um sabonete esfoliante Pode ser qualquer um, tá gente? Eu vou mostrar esse daqui, que é realmente o que eu vou usar Eu vou usar esse sabonete esfoliante aqui da Biore, tá vendo? Maravilhoso Então ele faz aquela ultra power mega esfoliação E é desse sabonete bem grossinho que você precisa Se você não tiver, pega um sabonete líquido que você tem na sua casa Coloca uma colher de açúcar, né? Pra duas medidas de sabão, de sabonete E faz um esfoliamento ultra mega power no local que você vai aplicar a nossa misturinha É importante sim que você faça uma esfoliação nesse local Pode ser com bucha vegetal, pode ser com sabonete Enfim, tem que deixar a pele vermelhinha pra receber o produtinho que a gente vai fazer Beleza? Simbora! Essa receita você vai precisar de vaselina Essa vaselina aqui, ó, sabe? Que ela é em pasta Ela é desse jeito aqui, tá vendo? Você vai precisar de uma colherzinha Ou duas, dependendo da área que você vai querer aplicar Essa misturinha, tá? E a nossa querida, maravilhosa E por que não dizer milagrosa Rosa mosqueta Gente, eu amo rosa mosqueta Agora, agora fiquem atentas e atentos às medidas Vou começar com a vaselina Vou pegar aqui, ó Como a minha área é coxa, eu não vou pegar muita coisa, gente Porque senão você acaba estragando o produto Não vale a pena guardar, entendeu? Eu vou pegar aqui, ó, uma colher de vaselina, tá vendo? Uma colher E dez gotinhas de rosa mosqueta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Mistura tudo até ficar bem homogêneo, tá? Pronto Ela fica assim, gente, ó Dá pra ver? Fica assim Fica bem mais clarinha do que ela já é É consistente, gente, ó Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês Fica Eu, como eu falei, eu vou passar na minha coxa Então, né? O ideal é que eu faça pouco pra não gastar muito produto Vamos à aplicação? Simbora Após fazer uma esfoliação bem, bem, bem boa Você vai aplicar o produto na área que você deseja Fazer movimentos circulares E deixar agir por volta de 30 a 40 minutinhos, tá? Se você conseguir passar um papel filme na região Você pode ficar até uma hora com o produto no corpo Ela absorve muito bem Vai super hidratar a região Fazendo com que estrias vermelhas, roxas, brancas Tenham um aspecto muito melhor E, claro, né? Podendo até algumas desaparecerem totalmente a partir da primeira aplicação Bem, gente, o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal Já se inscreve, clica no sininho Deixa o seu joinha Compartilha esse vídeo com as suas amigas Porque dica boa é dica compartilhada Um beijo Que Deus te abençoe Abençoe a sua família E até um próximo vídeo Tchau!